Aleluia! Espírito Santo, te damos graças. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa manhã. Todo o tempo na tua presença é um grande momento. Este é o dia que o Senhor fez para a nossa benção, para a ativação das obras da cruz. Te damos graças pela missão de cura nessa manhã. Pessoas que estão enfermas, são curadas ao ensino da palavra de Deus. Pessoas que não têm o discernimento e na experiência, a exposição da tua palavra nesta manhã está a trazer luz e discernimento aos inexperientes. Ao sairmos daqui desse lugar, seremos renovados, revigorados com o teu poder e com uma nova força para caminharmos os próximos seis meses. Queremos te agradecer, Senhor, pela metade do ano, pelos seis meses que já se passaram. Estamos com grande expectativa para a próxima estação que se aproxima. Queremos que essa mudança não é só climática, é também uma mudança no reino espiritual. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para plantar, há tempo para acolhermos. Temos a plena convicção em nossos corações que o tempo em que nós estamos a entrar é um tempo de colheta, é um tempo de alegria. Por isso, nos alegramos, recebemos esta mensagem que o teu anjo traz para nós. Nos alegramos porque somos agraciados e Deus está conosco. Te agradecemos de antemão pelas vitórias escandalosas que estão por acontecer. Te agradecemos de antemão, Senhor, pela provisão que nos deixará atônitos nos próximos tempos. Te agradecemos de antemão, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Pode já dar salvas de palmas aí? Amém. Toma o teu assento. Vou tomar o teu assento, faz favor. Pisa na cabeça do diabo que você está em posição de comando. Aleluia. 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 Aleluia seja o nome do Senhor. Vocês têm de entender que existe diferença entre a unção profética e o ministério profético. Você pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, mas ministrar-lhes por debaixo da unção profética. Mas existe uma diferença também quando você não ministra apenas por debaixo da unção profética, como você atua no ministério profético. Muito obrigado, meu servo Rubem. Amém. Às vezes brinco com o pai. Lá em Angola, ele fica escandalizado quando levam a Bíblia dele. Eu estou a lhe planejar uma armadilha. Dessa vez, acho que eu vou levar ele mesmo até o altar. Amém. Então, existe essa grande diferença. O que é que eu digo isso? Quando estás em frente a alguém que tem um ministério profético, tu tens de entender que tudo dele pode ser profético. Então, é aí que as pessoas perdem e não beneficiam. Alguém que atua noção profética terá necessidade de dizer para si assim diz o Senhor, tempo X e profetizar. Mas quando estás ao lado de alguém que atua no ministério profético, não só não são proféticas, tudo dele pode ser profético. Até o humor dele pode ser profético. O riso dele em si, não é preciso dizer assim diz o Senhor, só a forma dele de rir. Pode ser uma profecia para ti. Alguém está comigo? Amém. Então, é importante nós entendermos isso. Eu louvo a Deus, desculpa, pela CCR. É um lugar sobrenatural. Para alguns de vocês que não têm informação, estava a compartilhar com o pai. O meu nascimento foi profetizado aqui neste local. O meu nascimento foi profetizado aqui. foi aqui, há uns bons anos atrás, quando meu pai ministrava nesse lugar. Meu pai ministrava, enquanto o poder, a unção de cura fluía, tudo mais, Deus disse para ele, na altura que eles estavam três anos sem ter filhos, Deus disse para ele, parabéns hoje, te dei o Josué. Aqui nesse lugar. E ele anunciou ao público. Pela graça de Deus, nos meus sete anos, eu cheguei a ver essa, no tempo era fita, não é, cassete. Cheguei a ver essa cassete. Amém? Então, é por isso, sempre que eu estou aqui, me sinto realmente em casa, é uma atmosfera muito profética sobre esta casa. Eu dizia, temos que aprender a apreciar isso, Deus está em todo lugar, mas Deus não se manifesta em todo lugar. Temos que aprender a apreciar isso, quando estamos a ver o mover de Deus, o profeta Jardim, eu estava aqui o domingo passado, e não, profetas têm muito dessa, profetas, francamente, parece que eu ministro em todo lugar, mas não, não é bem assim, eu não ministro em todo lugar. Tem convites que eu mesmo rejeito, porque eu sei, que não sou bem-vindo naquele lugar. Mas nessa casa, eu aprecio isto, esta liberdade que vocês têm do Espírito mover. Amém? Muito obrigado, Pai, por abrir isso para nós. Amém? Diga assim, eu recebo nesta manhã toda a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém? Nos próximos 15 ou 20 minutos, eu quero partilhar consigo, se tem um tema que podes apontar, os mistérios da bênção de Deus. Alguém está comigo? Eu sei que nós somos uma casa que aprendemos a palavra, temos o ensino da palavra, e como igreja, se tem uma das palavras muito popular no nosso dia a dia, é a bênção de Deus. todos os dias ouvimos esta palavra, às vezes proferimos estas palavras para os nossos irmãos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Mas a verdade é que poucos de nós temos a revelação desta palavra. A bênção de Deus é a força, é uma força sobrenatural que te leva a produzir resultados estranhos. A bênção de Deus é uma força sobrenatural que nos leva a produzirmos resultados incomuns. Enquanto estou a anunciar nesta manhã, alguém está a se conectar na bênção de Deus. E esta bênção nesta manhã estará sendo ativa em nossas vidas. Em Números capítulo 6, no versículo 22, Deus diz a Moisés Diga Vamos ler isso. Números 6, 22 Eu estou aqui a ler na nova versão internacional. O Senhor disse a Moisés Diga a Arão e aos seus filhos. Assim vocês abençoarão os israelitas. Entenda que a funcionalidade de abençoar recai sobre os sacerdotes. nós da nova aliança podemos entender aos cinco dons ministeriais que Deus deu para a igreja aos apóstolos segundo Efésios 4,11 deu alguns como apóstolos outros profetas vamos lá pastores evangelistas vamos lá evangelistas e isso mestres estes cinco dons ministeriais é o serviço sacerdotal e sempre que você está perante pessoas que estão no sacerdócio divino você deve entender que estes homens se tornam portadores da benção estes homens carregam este poder sobrenatural que pode te capacitar a produzir resultados incomuns se você consegue me dar um amém estou a declarar sobre a sua vida nos próximos seis meses você está a ponto de produzir resultados incomuns eu disse você está a ponto de produzir resultados incomuns amém é algo vocês já sabem que eu sou pelo menos o José filho da casa mas é o profeta dos amém e não dos aí de mim eu gosto desse negócio ali que eu creio que boca fechada é milagre fechado tua boca aberta milagre aberto boca fechada destino fechado boca aberta destino aberto então tens de dizer mesmo abrir a boca e dizer amém estou a declarar em nome de Jesus nos próximos meses você vai estar a receber uma força sobrenatural que te fará produzir resultados incomuns estou a falar resultados incomuns sobre teu destino estou a falar resultados incomuns nos próximos seis meses aleluia ajuda-me a dizer para a pessoa que está do seu lado você está a ponto de produzir resultados incomuns um encontro com o sacerdote de Deus é um encontro de benção pergunte se você encontrasse com o irmão abranhão o irmão abranhão vai te dizer quando eu me encontrei com o Melquisedeca foi um encontro de benção não te admires que na antiga aliança homens poderiam lutar se fosse possível passar a noite toda lutar com Deus só para se certificar que fossem abençoados estou a falar de Jacó antes que eu vá mais longe podemos trazer essa aplicação na nova aliança escuta-me nós não lutamos para sermos abençoados nós somos abençoados alguém está comigo? Efésios 1 3 a Bíblia diz bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo no qual nos abençoou com toda sorte de benção mas a questão é onde? essa toda sorte de benção está onde? no material? nas regiões celestiais eu creio que a nossa luta de descanso e da fé na nova aliança não é nós procurarmos sermos abençoados nós entendemos que somos abençoados a nossa luta aqui é nós materializarmos aquilo que nós já temos alguém está comigo? porque aquilo que nós temos está no formato celestial ou seja aquilo que nós temos está no espiritual agora a nossa fé e o nó vai materializar tirar isto do invisível e trazer para o visível estou a ver isto esta benção está saindo invisível está a vir para o visível em nome de Jesus então na antiga aliança nós falamos em ser abençoados mas na nova aliança nós falamos em ativarmos a benção é uma manifestação em manifestarmos a benção então os homens de Deus os sacerdotes nessa altura tem a funcionalidade de ativar as bençãos na tua vida e eu vou mostrar aqui o meu texto principal é Jó agora capítulo 1 nós vamos ler alguns versículos e vamos tentar aqui estudar o que é que a benção fez na vida de Jó o que é que a benção produziu na vida de Jó vamos tentar ver sete pontos rápido em Jó capítulo 1 alguém está comigo? já está descansado ou nem por isso? Jó capítulo 1 não, Jó não Jó o irmão João pela graça de Deus vai descansar porque tem sido muito mencionado na Bíblia vamos usar o Jó o irmão João o irmão João está está depois de Apocalipse se você encontrar lá mesmo seriamente você precisa de libertação mesmo na terra de Uzi estou a ler o versículo 1 na terra de Uzi vivia um homem chamado Jó era homem íntegro e justo temia a Deus e evitava o mal tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente ao seu serviço era o homem mais rico do oriente tome nota do versículo 3 seus filhos costumavam a dar banquetes em casa um de cada vez e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles terminado um período de banquete João mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus essa era a prática constante de Jó com certeza não será a tua prática certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles o Senhor disse a Satanás de onde você veio Satanás disse respondeu o Senhor de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparei meu servo Jó não há ninguém na terra como ele tome nota disso irrepreensível íntegro homem que teme a Deus e evita o mal nove será que Jó não tem razões para temer a Deus respondeu Satanás acaso não puseste uma seca em volta dele da família dele e de tudo que ele possui tome nota disso também tu mesmo tens abençoado tome bem nota disso tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra mas estenda a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face palavra do Senhor aleluia aleluia então eu vou pegar alguns versículos e vou lhe apresentar é a minha meditação que eu estava fazendo nessa manhã vou lhe apresentar alguns alguns pontos da vida de Jó alguns benefícios alguns mistérios que a bênção fez na vida desse homem a primeira coisa que a bênção faz na vida de Jó vocês vão entender que a Bíblia fala que Jó se tornou o homem mais rico de todo o Oriente primeiro ponto quando a bênção de Deus está na sua vida você se torna cabeça no meio da tua geração se você não quer dizer amém quer dizer você não recebe em Jó nós podemos entender que quando a bênção de Deus ativou na vida dele a bênção lhe tornou um homem predominante nos seus dias quero declarar sobre a sua vida a bênção de Deus está ativada na tua vida nesta manhã estou ativada a se tornar cabeça em todo o meio envolvente em que você estiver posso ver um homem que está por debaixo da cadeira estou a profetizar sobre a tua vida Jó se tornou o homem mais rico escuta Deus ainda está no negócio de tornar os seus filhos cabeça sabe quando a Bíblia fala lá na antiga aliança que nós seremos cabeça e não a cauda ser cabeça quer dizer lugar de domínio cabeça é um lugar de liderança estou a ver na CCR uma unção que está a cair nessa manhã a bênção de Deus está a se ativar na vida de algumas pessoas aqui porque não todas as pessoas estou a ver esta unção de cabeça Deus está a me mandar declarar sobre a sua vida a unção de domínio e a verdade é que nós os cristãos hoje em dia estamos a deixar esse lugar de predominância ou de domínio para outras pessoas que na verdade deveria ser nós os filhos de Deus não sei quanto a você mas estou a entrar numa estação numa estação fora do normal eu estava a ver a história descobri que o homem que pegou o homem que se tornou um dos homens o primeiro homem que se torna milionário ou bilionário nos Estados Unidos da América o nome dele é John John D. O Que Fera foi um cristão continuou a investigar o pai da física pai da física Isaac Newton sabias que foi um cristão vai gastar comigo o primeiro homem a pisar na lua I'm strong right foi um filho de Deus e você vai ver na história esse é o pai da química Michael Michael alguma coisa pai da química foi um sacerdote você vai ver que na história algum tempo atrás os filhos de Deus ocuparam realmente a posição como cabeça irmão você não foi criado para ser cauda você foi criado para estar na posição de cabeça o que você não aceita não acontece na tua vida alguns de vocês não experimentam certas coisas porque não tem a verdadeira revelação o que a bênção pode produzir não consigo te ver depois dessa manhã na posição de cauda oh la la eu disse não consigo te ver depois dessa manhã na posição de cauda receba esta posição de destaque alguns estão com medo quando tu vai dizer receba a posição de destaque estão a calcular tudo na família estão a calcular as quantas financeiras que tem quer dizer tudo receba a bênção que vai te colocar em destaque aleluia a bênção na vida de Jó tornou Jó o homem mais importante nos seus dias alguém está se tornar o homem mais importante nos seus dias nessa manhã eu disse alguém está se tornar o homem mais importante nos seus dias nessa manhã a segunda coisa que a bênção produzir na vida de Jó podemos ver pela história a Bíblia fala que esse homem tinha riquezas por exagero alguém diga comigo riquezas por exagero eu estou a ensinar a próxima quando você vê o teu homem de Deus a levantar e a pronunciar seja abençoado você já tem a compreensão o que é que ele está a liberar sobre a minha vida daqui a pouco vamos começar a orar Deus não quer te curar apenas dessa enfermidade Deus quer te colocar no lugar de cabeça alguns de vocês o nível que ora é muito baixo você sabia que a igreja quando a Bíblia diz Mateus 5 13 Jesus dizia vós sois a luz do mundo vós sois a luz do mundo é que a igreja está voltada a pedir o pão de cada dia enquanto tem promessas maiores vós sois a luz do mundo você é a tua preocupação e o pão de cada dia Senhor abençoa-me não tome a tua posição a luz do mundo luz quer dizer vós sois pessoas de influência vejam essas lâmpadas graças a Deus pela tecnologia a lâmpada já já podemos colocar a lâmpada embaixo mas mesmo embaixo ela reflete em cima sempre o lugar da luz é sempre em cima quer dizer você foi feito para iluminar a tua geração aleluia João 1 versículo 5 a presença a luz domina as trevas em outras versões diz as trevas não compreendem a presença da luz alguém está comigo nessa manhã aleluia estou a te ver iluminar a tua geração estou a te ver influenciar a tua geração a segunda coisa que a bênção vai fazer é produzir riquezas fora do normal escuta estou a falar de riquezas que você não terá você mesmo não tem como contar fala amém que isso está a acontecer agora provérbios capítulo 10 no versículo 22 a bênção do senhor faz enriquecer aleluia fala aí amém quando eu estava a meditar algum tempo atrás Deus me disse Josué não é tempo apenas de falar em línguas é também tempo de falar em queixe ah boy se você não recebe o irmão a tua direita está a receber sabes qual é o nosso problema da igreja irmão tem áreas que as tuas línguas sobrenaturais não entram quem entra é o teu queixe hello o problema hoje irmãos se nós não assumirmos a nossa posição pelo menos lá na África o problema da África é que o poder não sei quanto a vossa realidade aqui mas o poder está nas mãos de pessoas erradas este é o único problema porque a igreja que deve tomar a sua posição a igreja se contenta simplesmente no seu ventre focam-se no pão não fui eu focam-se no pão e não na posição que Deus criou para eles alguém está comigo é justo as riquezas virem nas tuas mãos é justo a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11 que quando o justo quando o justo prospera a cidade se alegra estou a ver Luxemburgo alegre pela tua prosperidade ou eu disse estou a ver Luxemburgo alegre pela tua prosperidade porque finanças nas tuas mãos farão coisas certas finanças nas tuas mãos produzirão obras de justiça agora o problema da igreja a igreja quer deixar essas coisas eu não estou ligado a isso eu não quero isso tudo que eu quero é o reino dos seus o governo é o governo porque você igreja pode orar muito em línguas mas eles tem o poder do capital é por isso que consegue dominar alguém está comigo então é tempo de nós juntarmos essas duas coisas a benção do senhor vai produzir em você riquezas riquezas eu declaro benção está a produzir riquezas em nome de jesus diga comigo eu recebo três vezes um três falei duas ou três terceira coisa a benção do senhor se você estudar a vida de jovem você vai entender que a bíblia diz esse homem teve impacto que a fama dele se espalhou em todo o território a benção do senhor na tua vida faz com que a tua influência se espalhe em todo o território o teu impacto não se limitará apenas numa só região mas vai se espalhar posso te chocar nessa manhã um homem abençoado mesmo se você tentar ignorar mas um homem abençoado o nome dele corre mais rápido que uma bala um homem abençoado a influência dele se espalha em toda a zona se acerra os dias que Deus quer vos introduzir a vossa influência você pode estar aqui no Luxemburgo mas a influência o impacto da benção de Deus na tua vida chega até na África amém temos que parar de pensar e de nos limitarmos apenas no nosso canto Deus o que Deus está a falar nestes dias Deus quer vos tirar da zona de conforto Deus quer espalhar a vossa influência Deus quer espalhar o vosso impacto o chamado de Deus na vida de um homem nunca foi local Jeremias capítulo 1 versículo 5 antes mesmo de você entrar no teu ventre eu te conheci te chamei te nomeei profeta de Luxemburgo é isso profeta de Luxemburgo profeta de Angola o que é profeta para as nações a benção de Deus está a ampliar a sua empresa para as nações a benção de Deus está a ampliar o seu impacto está a tocar nações alguém está comigo ainda que você tentar ignorar tem pessoas que tentam tem pessoas que tentam ignorar você conhece a pessoa X não, não, não não conheço mas já ouvi falar exatamente mesmo que tentarem ignorar o homem abençoado não passa desapercebido alguém me ouviu? um homem abençoado é impossível passar desapercebido eu estou a te ver nos dias que vem o teu nome não vai estar desapercebido recebe esta influência para você que é empresário recebe esta influência de Deus diga a minha influência está a se espalhar em nome de Jesus a quarta coisa que a benção produziu na vida de Jó ele também pode produzir na sua vida eu entender que na vida de Jó mínimos esforços ou qualquer esforço que Jó fazia acabava sempre em sucesso quando a benção de Deus está em ação na tua vida qualquer esforço que você fizer terminará ou estará condenado até sucesso tudo que eu estou a falar mesmo se você for em Deuteronômio capítulo 28 você vai entender isso o que as tuas mãos tocam é abençoado não quero saber o que tem acontecido ou aconteceu consigo no passado mas eu vim aqui para instalar um novo tempo para a vida talvez de uma pessoa não sei quem é esta pessoa Deus está me mandando instalar aqui um novo software no teu sistema o que as tuas mãos tocarem estarão condenados a dar certo todo e qualquer olha entendi que na vida há pessoas que trabalham como elefante e comem como formiga você trabalha como um elefante e acabas comendo como uma formiga mas quando a benção de Deus está na sua vida você pode até trabalhar que nem uma formiga mas comer como um elefante todo e qualquer esforço que você faz termina em benção levanta a sua mão direita e diga eu declaro nesta manhã os meus esforços terminarão sempre em sucesso em nome de Jesus um homem um homem que funciona por debaixo da benção não tem como ter desperdício irmão nós não falamos em perca nós falamos em investimento ah estou a falar para alguém nós não falamos em percas nós falamos em investimento e quando é investimento é suposto é obrigatório ter retorno e o retorno agora depende 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 daquilo que você espera 30, 60 ou 100 vezes mais ajuda-me a pregar diga a pessoa que está do seu lado não falamos em perdas falamos em investimento em nome de Jesus quando a benção trabalha em nossas vidas todo esforço que nós fizemos termina em sucesso em Salmos capítulo 92 a Bíblia diz que o justo aqueles que estiverem plantados na casa do Senhor farão o que? florescerão como o que? como palmeiras quantos conhecem a árvore da palmeira? é a árvore que mais cresce no mundo ah, você é o justo você é suposto ser a pessoa que mais cresce no mundo aleluia e deixo aqui uma tarefa vá estudar vá estudar bem essa árvore da palmeira para você entender algumas coisas misteriosas aí o que é que o que é que a benção de Deus pode fazer na sua vida e algo interessante da árvore da palmeira você sabia que tudo ou todos os componentes da palmeira é necessário e pode ser útil para qualquer coisa até as folhas tudo pode ser útil nada da palmeira é desperdiçado isso quer dizer aiá quando você está na presença do homem abençoado não tem desperdício não tem desperdício estou a vos expor nessa manhã nos mistérios da benção de Deus o senhor disse a Moisés diga a Arão o senhor disse a Josué diga a Paulo que abençoe aí foi os israelitas mas nessa manhã diga a Paulo que abençoe a CCR você não está me entendendo você não está me entendendo é isso que eu estou a fazer e antes de você receber isso estou a lhe expor o que é que vai acontecer depois dessa manhã uma coisa é você saber que você é abençoado e outra coisa é você entender como funcionar com esta benção saia daqui que revolucionado nessa manhã se é um negócio quer dizer falava da palmeira a palmeira não pode ser desperdiciada tudo que as suas mãos toca tudo é tudo alguém está me entendendo até o mínimo negócio se você é um homem abençoado está desenvolvido está condenado a dar certo fala amém ou ai de mim amém ou ai de mim lá em Angola não sei se aqui faz lá em Angola as pessoas vendem opa estava a ensinar isso há uns 3 meses na igreja resultados fantásticos testemunhos corriam no altar porque não há nada não há nada que mais nos alegra quando testemunhos podem vir na exposição da palavra de Deus lá em Angola os irmãos vendem alguns vendem pronto chicletas como é que vocês chamam bombons a irmã disse este bombom que eu estou a vender eu vendi há algum tempo passado nestes últimos meses estou a ter resultados fora do normal deixa-me te dizer algo o problema não é o que você faz é o que você carrega o problema não é o lugar em que você está é o que você carrega um homem abençoado não diz a Bíblia vocês serão abençoados no campo no campo ou na cidade quer dizer a benção não respeita o local a benção se encarrega de formar o local quando a benção não está na tua vida você terá você será um homem de desculpas homem de razões não se eu estivesse num lugar melhor a coisa ia estar melhor não mesmo no deserto tal como João Batista eu sou a voz aleluia mesmo no deserto eu sou a escuta eu sou a voz esse homem era foi um homem ousado não é vocês estão entendendo o que ele estava a tentar dizer eu sou a voz que clama não na cidade ai no deserto eu sou a voz o que ele estava a tentar comunicar para as pessoas era uma declaração de fé quer dizer no deserto onde dizem que não há produtividade eu tenho voz você está entendendo desculpa o termo aqui eu estou em casa ela era malandro espiritual alguém diga eu sou a voz em qualquer lugar olha o que a benção faz a benção nos torna vozes eu não dependo do local o local vai depender daquilo que eu carrego aleluia eu sou a voz não sei quanto a você mas eu quero pegar isso como uma confissão para esta semana que está a se avizinhar eu sou a voz aleluia na minha família eu sou a voz e nisso eu posso entrar na quinta coisa a benção te torna voz a benção a benção vai ampliar a tua voz para isto estar acontecendo na tua vida agora a benção vai tornar a tua voz audível outra coisa é falar sem o micro outra coisa é falar com o micro ou falar com o micro é o que a benção vem fazer a voz continua a ser a mesma mas ampliada tem pessoas que funcionam sem o micro tem pessoas que funcionam sem a benção e tem pessoas que operam com o micro operam com a benção nesta manhã você vai passar a operar com a benção eu disse vai passar a operar com a benção tem uns três minutos vai rápido em Jó capítulo 29 vou te mostrar algo já falei de cinco coisas certo? só falta duas coisas e vamos orar vou tentar mesmo comprar aí uns uns 30 minutos isso tudo está fino todos nós estamos real song aqui não brinca amém Jó capítulo 29 deixa-me cá ver um testemunho que Jó falava no 7 Jó capítulo 29 no versículo 7 vais manter esse Jó aberto porque Jó 27 e 9 olha aqui quando eu ia à porta da cidade Jó estava a relatar os dias de glória dele disse quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública quando ao me verem os jovens saiam do caminho está me entendendo e os idosos ficavam de pé para quê? os líderes se abstinham de falar oh boy e com a mão cobrinham a boca você não tem a entender essa dimensão que Jó vivia as vozes dos nobres silenciavam oh vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se colavam-se ao céu da boca por quê? no 11 olha o segredo por quê? todos os que me ouviam falavam bem de mim essa dimensão quando a bênção começa a funcionar na tua vida irmão que seja nobre jovem idoso a Bíblia a Bíblia fala que no tempo de Jó quando ele estava de glória os idosos ficavam de pé para lhe ouvir a falar os nobres silenciavam sabe quando vê um nobre alguém que é nobre na sociedade está de silêncio para te ouvir é porque reconheceu que em ti repousa algo que nele não repousa alguém está me entendendo? quer dizer Jó tinha voz não são mais dias de Jó eu tenho tempo agora que Deus te dê voz nos próximos meses que Deus te dê voz nos próximos meses você sabe que a Bíblia fala que a sabedoria de um pobre é menosprezado numa reunião tinha duas pessoas o primeiro professor reitor da universidade só contribuía não deu só contribuição disse eu quero dar minha contribuição começou a dar conselhos duas três páginas afinal disse essa é a minha contribuição moral para vocês estudantes até um homem se levantou disse ok eu não tenho muito a falar mas a minha contribuição é esta ofertou caixas de livro caixas de caderno caixas de lapiseira disse ainda tenho um dinheiro aqui um cash que eu posso dar para custear toda e qualquer despesa dos estudantes agora vocês podem me responder a quem os estudantes mais ouviram a quem ao reitor da universidade com as suas duas ou três páginas de discurso moral ou ao empresário que financiou você não quer falar a quem a quem os estudantes ouviram eu estou a ver você está a se tornar um homem prático sabe pessoas relevantes no nosso dia não são pessoas que falam muito são pessoas que falam praticando você está a ver na tua família você pode ser irmãos tem a dimensão essa dimensão da benção não respeita a tua idade quando a benção está em funcionamento na tua vida até idosos calam eu já vi é melhor falar já vi alguma família numa reunião todos sentados a falarem idosos todos a falarem mal o jovem entra todos os idosos deixa deixa lugar deixa ele sentar deixa ele sentar deixa ele sentar na hora das opiniões o fulano começa a falar um idoso não nós temos que fazer isso mal aquele jovem abre a boca que tal espera vamos ouvir vamos ouvir a opinião porque sabem que ele é um potencial a benção de Deus está a produzir isso na sua vida a sexta coisa a sexta coisa que a benção pode fazer está a fazer na tua vida vocês lerem vocês vão entender nos versículos que nós falamos a bíblia fala que o diabo a conversar com Deus a tentar acusar jodice tu colocaste uma cerca de proteção em volta da vida dele de maneiras que não temos como lhe tocar a sexta coisa a benção na tua vida produz uma esfera uma cerca de proteção ao teu arredor aleluia o homem que carrega a benção é o homem que está cercado da proteção de Deus a tua vida está cercada com a proteção os teus negócios estão cercados com a proteção a sua família está cercada da proteção de Deus e o próprio diabo disse não tem como olha é triste eu quando estava meditando nisso me matei de rir perguntam por que comecei a dar conta que o diabo está mais ciente da tua proteção do que você mesmo o diabo consegue dar conta da cerca que te protege para alguns o diabo é que está te ensinar que você é protegido não está conseguindo te tocar alguém está comigo um homem abençoado a não ser que Deus não te abençoe mas quando você carrega a benção tudo que te diz respeito está protegido escuta não tem como o diabo entrar olha se o diabo entrou para destruir porque a benção não estava lá mas se a benção está lá irmão teu casamento está protegido quando a benção está lá o teu ministério está protegido Deus não pode te dar um carro para falar de algo muito baixo é muito baixo isso Deus não pode te dar carro que te fará fazer acidente Deus não pode te dar um carro que no amanhã você vai acidentar com esse carro porque tem um feiticeiro lá que te atacou esse não foi Deus que te deu se é Deus quem te deu não tem como você acidentar porque onde a benção de Deus está desculpa onde a benção de Deus está há uma cerca de proteção de fato o que vai provar a assinatura o que vai provar que há uma assinatura de benção naquele lugar é a proteção que aquele lugar desfruta se acerra estou a ver a proteção de Deus sobre vossas vidas estou a ver a assinatura de Deus da benção de Deus sobre esse lugar pode vir qualquer tipo de tempestade eu desfruto da benção de Deus aleluia diga comigo a cerca da proteção de Deus está sobre a minha vida diga mais uma vez faz favor e observa que ela te cobre como uma é uma cerca ao teu arredor aleluia ao arredor dos teus filhos Deus não pode te dar filhos que vão se desviar se este é um relatório estou a transformar esse relatório de maldição em relatório de benção diga a Paulo que abençoe o povo da CCR alguém está me entender o culto é profético porque é uma instrução profética nessa manhã diga a Paulo que abençoe o povo da CCR quando essa benção está sobre a tua vida você se torna relevante para a tua geração quando essa benção está sobre a tua vida você produz riquezas de forma incomum quando essa benção está sobre a tua vida você ganha voz quando essa benção está na sua vida você beneficia de uma seca de proteção o diabo não poderia tocar a Jó o diabo reconheceu disse Deus não posso lhe tocar porque há uma seca de proteção ao redor dele não tem como tempo entrar pela janela não consigo pela porta não consigo não tem não tem não tem passagem o diabo deve vir pedir permissão a Deus por favor tente ainda retirar um pouco dá-se um espaço se no tempo de Jó foi permitido nesse tempo nunca será permitido alguém diga para a pessoa que está do seu lado com uma cara de furioso diga o diabo não tem lugar diga não há nenhum espaço para ele diga aonde 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 entendeu porque os homens da antiga aliança lutavam por isso e aqui muitos confessam isso mas não vivem essa realidade mas nessa manhã Deus te trouxe para essa reunião para ativar aleluia e última coisa que a bênção produziu na vida de Jó você vai entender que Jó era um homem que tinha intimidade e quando você tem intimidade Jó fala ali no capítulo 29 no versículo 4 e 5 diz ai como eram bons dias que eu tinha amizade com Deus preferi deixar como a última coisa e quando na verdade é a melhor coisa a bênção não é primeiramente os carros a bênção não é primeiramente material a bênção produz o material mas a bênção não é o material a última a mais grande coisa é a maior coisa é a amizade a bênção é a presença de Deus é a companhia de Deus é quando o Deus todo criador o seu Pai Celestial decida em ti habitarei e contigo andarei serei o teu Deus e você será meu povo e coloco essa marca de aliança à frente de todos que você é meu e ninguém pode tocar é a amizade de Deus é a amizade